Vai começar mais um programa da Lucas Toon Games! Eu sou a Raíssa Profissa e eu sou a Gabi Kaki e hoje a gente vai jogar PKXD! Eu adoro esse jogo, gente! E agora o PKXD já tá no clima de Halloween. Então, galera, vamos jogar. E antes disso, se inscrevam no canal, deixem muitos likes e comentem aí quais jogos vocês querem que a gente jogue. Mas de terror, eu e Gabi entendemos. Ah, é? Vocês sabem disso. Cada missão que a gente já passou, né, amiga? Ninguém me falou. Ih, ela tá de rosa! Que bonitinha! Amiga, ela aparece comigo. Eu ia falar isso agora. Olha só a câmera. Ah! Ah, o quê? Que surpresa! A gente não apresentou o deuso. Ah! Gente, eu achei que ele tivesse tossido sem querer, tipo, e tivesse aparecendo... Sabe quando elas lembram de mim? Quando precisam de ajuda. Deus, para! Deus, você sabe que você é tudo pra gente. Eu não vou dar mais dicas. Tudo é muita coisa, Gabi. Não, ele é tudo pra mim. É bastante coisa. Não, eu amo Deus. Corta pra todas as gameplays que eu ajudei vocês. Todas as gameplays que ele passou por mim. Mas olha, o Deus alimenta a gente, ó. A gente tem chocolate. Mas chocolate é metade, porque a Gabi comeu tudo. Gente, metade é melhor. Amiga, se eu tivesse visto isso aqui, não teria durado. Agora eu vou comer. Gente, vocês estão entendendo. Antes de começar a gravar, eu comecei a comer todos os chocolates que tinham aqui. Só sobraram uns brancos. Eu tenho que controlar, Gabi. Eu gosto de duas travessuras, né? Ah, boa, Deus. Você deu uma desculpa. Quer? Quer? Eu aceito. Obrigado. Quer, Paulinho? Paulinho da produção. Obrigado, aceito. Leva pro Cadu. Leva pro Cadu. Cadu. É pra levar pro Cadu mesmo, hein? É, Paulinho. Vamos lá. A gente vai explorar a cidade pra ver o que que tá rolando por lá. Vamos. Tá tudo em clima de Halloween já, ó. Gente. Ela tá muito bonita. Olha que lindo essa árvore aqui. Calma. Como é que muda a visão? Tipo, pro teto, pra... Tem que clicar na tela, não mexer no mouse. Puxa. Ai, Raíssa. Ai, você vai fazendo esse papel aí. Trabalhei equipe, né? É, Raíssa só não tá fazendo direito. Ai, você só quer comentar. Só quer vida boa. Ai, Gabi, eu sou a estrela. Eu vim aqui pra fazer isso. Tá comentando. Estrela joga, meu amor. Tu é treinadora. Mas eu adoro os eventos de Halloween no PKXD. É isso? Muito legal. Vamos subir lá pra ver se tem alguma coisa. Que é tudo muito bonito. Olha o tanto de decoração. Tem? Eu sou uma nave espacial? Cara, parece. Ai, eu quero subir. Ali, Gabi, ó. Por trás. Êêê. Boa. Mais fácil. Uma... Olha. Gente, isso aqui não é pra subir, não, hein? Não dá pra ir, não. Vamos pela entrada mesmo, Raíssa. Vambora. Vamos lá. A gente tem um cachorro, olha. Mentira. Eu tô quem é esse doido correndo atrás da gente? Rubenstein. Quem deu esse nome? Não sei. Não foi a gente. Não vou pegar com essa pessoa. Claro que não. O nome é ruim. Ei, ei, ei. Se alguém aí tem um cachorro chamado Puggenstein, não fique ofendido. Se for o Lucas, fica ofendido. Se for o Lucas, fica ofendido. De fato. Mas isso é a cara da Rafaela. Conseguiu saber. Vamos escalar. Olha, tem um espantáneo. Espantáneo fantasma. Oi, espantáneo. Sai, sai, sai. Sai de perto. Será que eu consigo atravessar ele? Você vai cair. Pera aí. Olha como a Raíssa é boa no mouse, gente. Olha quanta habilidade. Vai, Gabriela, vai. Vamos usar os dois. Tá vendo? Parece difícil? Olha o que tá ali. Gente, olha os morceguinhos. Que lindo. Olha os morceguinhos voando assim. Sabe o que eu queria fazer? Ia ser muito legal se a gente escalasse aqui essa boinha. Deve dar pra escalar isso. Exato, dá. Será? Aham, com certeza. Isso aqui, com certeza, foi construído pra isso. Vocês não acham? Com certeza. Opiniões. Cara, mas como é que eu pulo? Espaço. Com a perna. Tipo, eu sei que é espaço. Só que daqui... Não, ela não consegue. Não, ela não consegue. Pausa. Não, eu tô pra dançar. Ó, tem uma parte da ilha que tá toda voltada pra atividade de Halloween. Uh, vamos ver. Vamos pra lá. Vê essa aí, a ilha de Halloween. Sabe o que dá pra fazer? Dá pra pular. Ui, viram? Só fecha ali o negocinho. E aí, Gabi? Tá indo bem com o mouse? Aham. Aham. Tá bom. Fecha aí que você não vai ficar à toa aqui não. Eu tava esperando você se ligar, fiquei cinco minutos. Eu me liguei, minha querida. Eu me liguei com o que você tava fazendo desde o primeiro segundo, que eu te conheço há três anos. Raíssa. Qual é seu sobrenome, amiga? Tipo... Profissa. Não. Seu sobrenome. Profissa. É sério? É sério. É o Rafael Profissa. Mentira. Verdade. Acho que a mamãe é Profissa. Grava. E o seu? Caqui. Ai, vou jogar. É por isso que você não gosta de Caqui? É. Olha onde você tá se jogando. Vai perder, vai perder. Olha onde você tá fazendo. Ah, vou perder, vou perder. Vou perder, vou perder. Caqui. Desce aí, Vila. E vamos. Parece que tem o papel de mouse, cara. Mas não fui eu, cara. Eu não fui eu, cara. É, pois é, fui eu, mas tem o papel de mouse. Ah, tá bom. Pra onde eu vou pro centro da cidade aqui? Vai, então eu vou subir ali. Vamos ver pra onde isso aí vai. Pro centro da cidade. Hum, isso é pra subir. Uh, tamo voando. Tamo voando. Gabi, acho que você tem que ir pra frente. Meu bem. Meu bem. Como assim? Ó, lá em cima, né? Tá bom. Ó, agora você tem que andar. Dá pra andar, dá pra andar. Aaaaaah! Você vai perder o momento. Eu tô com isso. Fácil, tipo, chocado. Tudo bem. Eu tô chocada. A Gabi matou, gente. Eu não sabia que dá pra fazer isso. Vai pra lá. Ali, tá vendo? Vai, vai pra lá, vai pra lá. Para lá. Cuente. Tá chegando agora na ilha do Halloween. Bora! Vai pra esquerda aí. Tô muito animada pra ver essa ilha, gente. Vai ver outras minhas. Vai em cima. Ai, olha só que bonitinho. Que bonitinho. Eu tenho... Ah! Minhas amarelas. Ai! Olha a árvore que a gente subiu. Aham. Vamos lá no negócio, não? Gente, olha o robôzinho. Fica na pesquisar. Ah! Que caça fantasmas! Que legal! Aldo Sombrio aconteceu e está cheio de fantasmas por aí. Me ajude na caçada. Vamos caçar. Vamos. Gente, eu não acredito. A gente tá com uma maquininha caça fantasmas. Como é que a gente usa? É pra cá, eu acho, que vai ter fantasmas. Lá embaixo, será que nem fala... Ih, acho que a gente tá perto, hein? Ou a gente tá longe? Não, tá longe. Tá longe. Então é pra cá. O vermelho é longe. Tá chegando perto. E amarelo, amarelo. E azul é no lugar, né? Verde! Mas é alieno. Fantasma, ele não é diferente. Ah! Vai, vai. Clica nele, clica nele. É você, eu acho. Como que eu clico nele? Pula. Não, não. Ele subiu. Ali, 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 ele tá ali. Ele tá aqui, ó. Vai, vai, vai. Pega, pega. É o melhor dos fantasmas. Pega, pega. Clica nele, clica nele. Mas eu já cliquei. Tem essa seta aqui de não sei o quê. Acho que é só pra ver onde tá o fantasma. Aperta ali no... Negocinho de exclamação. Aqui, aqui, vai, vai. É o que ele tá dizendo. Estou detectando energia aqui. Uau, que energia insana. É, só pra falar. Ah, entendi. Mas não é pra caçar? Tipo, a gente não... Acho que não. É que pega o fantasma. É. Deixa eu ver aqui. Tem que ter um jeito de pegar o fantasma? Não. Só apertar nisso aqui. Vai pra lá. Não. Ah, a gente tem uma setinha dizendo onde tá o fantasma. Hum? Quando a gente chega perto... É, sim. Ele foi embora. Vamos preparar outro. Sumiu. Ah, perdeu uma guapo mesmo. Meu Deus. E é, o que aconteceu? Uma grande loucura. Vamos tentar subir lá no negócio. Agora vamos... Olha aí, olha aí, olha aí, rapidinho. O quê? Procura uma casa em formato de abóbora. Ali, ali, ali. Vamos. Nossa. Gente, que irado. Cara, eu queria muito que essa cidade existisse na vida real. Imagina que lindo. Podiam fazer um filme sobre isso? Você fica cheia de medo. Claro que não. Essa cidade linda? Eu tenho medo de cidade feia. É slime, viu? Não, não vi. Ah, não foi de bruxinho. Vamos comprar. Vai. Eu tenho que sair de perto. Tem que clicar ali, eu acho. Vai. Botão. Irado. A gente tá muito mais estiloso agora. Aí você tá pegando coisinhas pra fazer doce. Ah, que legal. Gente, isso é muito legal. E como é colorido, né? Olha como é bonito. Vou pegar pirulito. Chega lá perto. Pega. Aham. Pegou. Pega mais coisa. Vai pra direita, vai pra direita. Pega agora daí. Ué, coisa de gatinho e coisa de fantasma. Eu não entendi. Que que é isso, Deus? Não faço ideia. Tá bom. Agora coloca no caldeirão. Ah, eu tinha pra fazer uma poção. Irado. Nova receita de descoberta. Irado, cara. É um pirulito. É um pirulito próprio. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Nada. Ok. Nossa, essa câmera. Medo. Medo. Não é? Não era você. Peraí. Deixa eu apertar. Clica aí. Que susto. Me falaram que não ia ter susto dessa vez. Não é a terror dessa vez. Mouse, cara. É um mouse, meu. Eu tô tirando minha perna daqui. O susto prender a minha circulação. Tá que morro, né? Foi. Gente, não dá não, viu? Você não vive sem mim, Gabi. Cara, é porque... Abre a geladeira. A gente tem que comer junto, né, amiga? Vai, clica. Vai no que tem no freezer. O Frankenstein. Na cabeça. É o dono do Frankenstein. Ah, ele não vai roubar meu cachorro, não. Vai roubar meu cachorro, não. Clica. Deixa ele sair, que a gente vai brigar. Ele não vai sair, não, garoto. Não vai sair, não? Queria que ele saísse pra gente brigar, porque se ele tentar roubar meu cachorro, ele vai ver. Vamos embora. Bora, galera. O que a gente tem mais pra ver aqui? Aqui, 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 peixe. Poção. Vira aí. Olha lá. Vira a tela. Não, não. É, vira a tela. Viu, Raíssa? Viu? Burrona. Gabi. Cara, desculpa, amiga, você é muito inteligente. Eu sei. Essa casa é muito bem feita. É mesmo? Olha. Gente... Parece Hogwarts. Sabe o que parece? O quê? O quê? Cara, eu tinha um livro, quando eu era criança, igualzinho, que era tipo um castelo em 3D. Igualzinho, gente. Eu tô tendo um déjà vu. Parece que eu já vivi nesse castelo. Eu sei que o quê? É déjà vu. Somos fãs de Olivia Rodrigo. Se alguém conheceu Olivia Rodrigo, fala pra gente ir no show dela. Liga. Se esse vídeo tiver muitos likes, o Lucas Neto vai levar a gente pro show da Olivia Rodrigo. Sim. Né, Lucas? E vai levar a gente no camarim pra poder tirar foto com ela, Lucas. Então, se vocês querem ver eu, Raíssa e Lucas com a Olivia Rodrigo, deixem muitos likes nesse episódio. É. Ih, amiga, tem como sentar. Ah! Ai. Nem que iria parar, menina. Ela tentou morder a cabeça da boneca. A Gabi correu no perigo e tranquilíssima. Ai! Essa boneca é a Gabi mesmo. Mãe, vem me buscar. Saem dessa sala, Gabriela. Vamos olhar os outros lugares. Hum, olha só. Uh, vou mexer. Vai. Eita, que que é isso? A gente tem um novo pote. Ah! É um chazinho. Uma sopa com caldinho de ervilha. Aperta ali no canto daquela, no itemzinho da sopa. Eu, isso é bom. Uma cara de menina. Ai, vou me comer. É pro cachorro. É pro cachorro, é. Ah. Ele tá comendo. Próximo cancelamento da Gabi. Gabi come ração. Para. Não comam ração. Não é feito pra gente. Não come ração. Não come ração. Faz mal. Faz muito mal. Agora ele vai esperar o cachorrinho comer. Nossa, mas demora, hein? Gente, mas é assim mesmo na vida real. Às vezes meu gato fica miando no meio da noite pra eu dar comida pra ele. Aí eu dou, eu tenho que esperar ele chegar no quarto de novo, né? Porque senão ele me acorda de novo pra botar ali no quarto pra dormir comigo. Mano, ele demora muito tempo comendo. Gente, eu fico impressionada. Parece até... Vamos entrar nessa caminha. Tamo dentro. Não, mas eu quero deitar. Aperta de novo. Vê o que vai acontecer. Não, não acontece nada. Eu pensei que ia fechar em cima dela. Imagina, eu abro agora e ela sai voando. Vai ele no armário. Bem. Achei estranho a gente não poder entrar nessa caminha. Queria estar. Eu adorei esse clima de Halloween. Eu também. Toma de novo esse suquinho. Por quê? Eu vou olhar pra cá. Você tá tão interessado. Meu Deus, eu tô tentado. Nada. Nada. Por que que aconteceu alguma coisa? Não. Volta, volta ali embaixo. Dá um pulinho. Você tá planejando alguma coisa, né? Não, eu tô curioso só. Pega aí os docinhos de novo. Porque a gente fez o docinho e a gente não comeu. É, realmente, você tem um ponto. Vai, clica aí, Raíssa. Vai pra lá, pega o pote. O que que eu queria também? Vou pegar doce sem pote? Pega o pote. Cara, fala direito comigo pra começar. Não. Vamos lá. Vambora. Vambora. Vem pra cá pegar um buce. Cara, garota, você me taca. É lá, garota. Pega isso aqui também. Meu Deus, eu tô com fome. Você é outra, eu me sou um de ponte. Gente, a Gabi fala que eu sou tóxica. Vocês estão vendo quem é a tóxica da minha. Gente, vocês estão brincando, né? Vocês estão brincando, né, Raíssa? O povo sabe a verdade. Aham. O que é isso? Tá dizendo aqui um pirulito, mais fantasma, mais abóbora. É um pirulito assombrado. Tá ensinando a fazer. Ah, são receitas! Bala doce e escuridão. Vou usar essa. Efeitos colaterais podem incluir você ficando linda de morrer. Ah, eu quero ficar linda de morrer. Então vamos lá. Bala, abóbora e outra coisa que tinha. Caldeirão. Qual era esse negócio aqui? Caldeirão. Caldeirão. É, tem que colocar essa no desfecho. Então vai. É que eu tenho que pegar só a bala e a abóbora. Né? É. Então vai lá. Vai, abóbora. Abóbora. Bala. Bala. Caldeirão. Vamos ver se vai ficar legal. Mistura. Mistura, mistura, mistura. Mistura. Mas tá pronto? Ah, tá. Tá pronto. Vai, aqui. Clica aqui pra comer. Caramba! Gente, para tudo. Me prometeu. Ela virou uma abóbora. Me deixaram que vai ficar linda de morrer. Amiga, mas abóboras são lindas. Então, de certa forma... Você gostaria de parecer uma abóbora? Eu não. Mas a minha personagem gostaria. Faz mais um doce. Vamos ver. Vamos ver mais receitas. O outro é fantasma e gato. Onde que a gente viu as receitas? Acho que era aqui. Na tela, olhou. Mas só tinham duas. Vamos. Fantasma. E pelo de gato. Pelo de gato. Mistura. Mistura, mistura. Você precisa de dois ingredientes pra cozinha. Ué! Tinha mais alguma coisa, Cleana? Será que era... Não. Vê lá, vê lá. Vê lá. Ah, era pirulito. Não era gato. Pirulito. Fantasma. Vamos lá, pegar. Vai. Pirulito. Pirulito. Fantasma. Fantasma. Caldeirão. Caldeirão. Não, não. Pirulito. Fantasma aí. Ah, gente. Aquilo não era o fantasma. Ah, o fantasma tá aqui. Nossa, amiga. Ah, tudo explicado. Vamos lá. Pirulito. E agora, caldeirão. Vai. Gente, eu em cima do caldeirão, cara. Caralho. Ah! Ah, ficou bonitinha. Ficou melhor que a válvore. Ah, ótimo. Muito bom. Vamos sair voando pela cidade? Vamos. Ah, mas acho que quando sai daqui passa o efeito. Ah, então não quero. Ele acaba rapidinho. Sabe o que a gente podia fazer? Ah. A gente podia, na próxima gameplay, testar várias receitas dessa daí e ver o que acontece. Topo. Vamos. Gente, então é isso. Deixem muitos likes pra vocês verem a próxima gameplay da gente se transformando várias vezes. E se vocês querem, se vocês conhecem novas receitas, contem pra gente. Um beijo, galera. Não se esquece de se inscrever no canal, deixarem muitos likes e comentarem quais jogos vocês querem que a gente jogue. Bye, bye. Tchau, tchau. Beijo, gente. Vai começar mais um programa da Lucas Tum Games. Eu sou a Gabi. Eu sou a Raíssa Profissa. E hoje a gente veio aqui pra jogar PKXD. Uh, gente, eu adoro esse jogo. Gente, o jogo tá muito fofo. Na última gameplay a gente jogou no modo Halloween, porque tá nessa temática. E agora a gente vai personalizar. Sim, a gente vai fazer nosso próprio look. Então, olha, deixem muitos likes nesse vídeo. Se inscrevam no canal e comentem aí quais jogos vocês querem que a gente jogue. E quais looks vocês montariam aqui. Vamos ver se vocês concordam com a gente. Vai, Raíssão. É o que a gente mais gosta de fazer. Vamos lá, amiga. Como a última gameplay a gente fez uma menina parecida comigo, a gente podia fazer uma parecida com você, né, amiga? Ai, vamos. Ia ser muito legal. Olha só, ela pode ficar verde. Verde? Eu não sou verde, mas ela pode ficar verde. Vai, amiga. Vou colocar. Bota o seu tom de pele. Acho que esse não. É, acho que... Não. Não é esse aqui não, amiga? Não. É esse, esse. É esse. Esse parece que você. Vamos ver. É o quando eu vejo o Rick. Ai, são tão bonitinhos. Olha esse com estrelinhas. Ai, que fofo. Ai, vamos ver esse. Vamos, vamos. Então tá bom. Mas lembra que é Halloween. Tem só uma coisa. O look. Tá bom? Agora cabelo. Não, volta lá, volta lá, volta lá. Por quê? A gente não falou do Deuzo. Oi, Deuzo. Você tá aqui, né, Deuzo? Eu tô acostumado. Eu tô acostumado a ser esquecido. Deuzo. Mentira. Ei, ei, ei. Quem é nosso garotão? Sou eu. Mas volta lá, volta lá. Não fica triste. Aonde? Aqui? Não. Ali na parte do movimento. Movimento, vai. Isso. Aí pode pegar um movimento de Halloween. Ai, que legal. Que legal. Vem no outro de Halloween também. É tipo um zumbi. Qual vocês acham mais irado? Qual vocês acham mais irado? Gente, comenta aí. Gente, o que vocês acham? O primeiro modo. Olha, ele andando. Ai, esse. Nossa. E o Pando? Eu gosto mais do zumbi. O zumbi também é maneiro. Ah! Gente. Vamos de zumbi ou vamos de... Não sei o que que é. Cara. Zumbi. Vê o zumbi andando. Bota aí. Andando. Tinha bonitinho. Bota. Cabelo. Vai, cabelo. Vamos ver se tem... Ah, não tem cabelo parecido com o seu aqui. Ai, gente. Não tem cabelo parecido com o da Ressa. Não, só tem curtinho. Ah, mas eu gosto de curtinho. Ai, isso é lindo. Quase do tamanho do meu. Sim, é lindo. Eu esqueci que eu cortei o cabelo. Você esqueceu? Eu ia falar, o meu não é curtinho. Ah, tá quase do tamanho do meu. Ai, gente. Então, vamos lá. Então, vamos. Roupichas. Roupa de Halloween. Ai, prova essa blusa pra ver se a gente gosta. Olha, achei uma vibe, hein? Eu gosto. O que foi? Uma vibe. É uma vibe. Achei essa melhor. Eu achei mais legal. É, eu achei essa mais estilosa. Tipo, parece que você tá indo malhar ou pra uma festinha, sabe? Um negócio assim. 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 Ai, tipo assim. Eu amo quando a Gabi fala assim. Assim. Ai, tipo assim. Pera. Nossa, tem muita roupa. É. Olha. Que bonita. É bonita. Mas eu achei essa mais Halloween. A gente tem que ter de Halloween. Aham. É. Tem mais de Halloween lá embaixo, não tá aí. Onde? Tem sim, lá. Cadê? Dá um. Sobe. Ah, aqui, ó. Prova, prova. Olha, de múmia. Ai, de múmia. De múmia, hein? E aí a gente consegue a calça de múmia. Nossa, é irado. Ah. Ai. Vê as calças pra gente ver qual fica mais legal. É esse pra combinar com a calça de múmia, eu acho. Aham. Tem combinações certinhas. Ó. Cadê a múmia? Ih, a múmia não tá aqui. Aqui. Ah, eu gosto. Ah, vê. E tem também com... Olha, tem várias modelagens. Eu amei. Ai, gente, que tudo. Vamos colocar essa. Eu também gosto mais dessa. Agora vamos pra boné. Vamos ver a gatinha. Ah, ela é profissa. Que isso? Ah, não. Eu achei que era de Halloween. Acho que não tem nada de Halloween. Não, é lá em cima. Sobe, sobe. Olha, o chapéu de bruxa. Ah, aqui. Ah, eu gostei do chapéu de bruxa. Esse chapéu de Halloween, esse chapéu. Olha o chapéu de bruxa. Vamos usar? Eu gostei do especial. Vocês gostaram, gente? Comentem aí se vocês estão achando a gente brega. Olha o estilado. Uma mistura de cor. Estilado. É. Ai, tira esse fone, que esse fone tá me retorno lá. Tá, tá o ó. Tá o ó. E não tem nada de Halloween. Vamos na luva, pra ver se tem alguma de Halloween. Nossa. Pô, achei irado. Eu também. Vamos então. Sapato. Tem de Halloween? Tem esse aqui. Tem esse aqui. Ah, eu gostei do preto. Amiga, olha esse. De pedra. Ah, não, gente. Desculpa. Vai ser esse. Lucas, vou gastar suas pedras. Vou ter que lute para conseguir mais. Para conseguir mais. É isso. Autorizado, deusa? Autorizado. Autorizado. Um óculos? Deixa eu ver. É, acho que... Acho que o look já tá bem completo, gente. Acho que não precisa de mais coisa, não. É. Essa máscara. Acho que... Acho que deu. Acho que deu. Acho que ainda é um pouco... E a mochila? Ai, gente. A mochila é tudo. Tem mochila de Halloween? É isso. Vamos lá. Cara, desculpa. Tá decidido. Então é isso. É isso. A gente tá muito estiloso. Salvar o visual. Salvar esse visual. Check out. Comprar. I said I like it. I want it. I got it. Ai, que errado! Gente! Eu amei! Vocês amaram o nosso personagem? Gente, eu amei. Comentem aí o que vocês estão achando. Por mais que ela esteja um pouco braguinha... Ela tá muito legal. Gente, não tem como você ser básica no Halloween. E a recompensa. E amiga, vamos falar a verdade? A gente não é básica o ano todo. Por que a gente seria no Halloween? Exatamente. Então vamos. Eu ganhei 300 moedas. Pelo estilo. Era só apertar. Sai! Então vamos. Que legal. Vamos voltar no doce. A gente combinou com o pessoal? Vamos. Sim. Que ia testar várias combinações. Vamos testar. Vai. Vamos testar... Tem que pegar o potinho, né? Vamos pegar o potinho. Não, na real isso não é potinho não. Isso aí é item mesmo. Foi viagem minha. Cara, mas eu também tinha entendido que... Quando você pisa, ele sai lava do chão. O chão é lava. O chão é lava. Ah, pula. O chão é lava. O chão é lava. O chão sempre vai ser lava. No caso, a lava é a bota. Ai, gente, eu tava brincando. Ninguém vai brincar comigo, hein? Vamos pegar esse aqui que a gente não pegou. Fica sozinha. Ai, que mal. O que é, Gabi? Vamos pegar o pelo de gato. Então corre lá, corre lá. Pegou? Peguei. Ai, eu quero pegar mais alguma coisa. Não, tu não pegou. Acho que tu não clicou direito, ó. Não, eu peguei, porque eu tenho que fazer a mistura, eu acho, pra poder. Raíssa, cara, move o mouse. O que você quer, mulher? Isso. Eu quero ir pro cobreirão. Não dá pra clicar, cara. Ainda não dá, tem que pegar mais um item. Tem que pegar mais um. Pega mais um item daqui. Pronto. Pronto. Vai. Esse daí dá? Que frio feixe. Nossa. É um sorvete? Agora é assim. Para comer, comer. Não comer pra ver. O que aconteceu? Eu virei um zumbi de verde. Caramba. A gente virou um zumbi. Vou te pegar. Vamos lá. Vamos fazer outra. Você não lembra qual foi a combinação? Não. Sinceramente, não. Vamos ali, olha. Eu fiquei no computador se tem alguma coisa nova. O fantasma. Olha quantas receitas. Receita não descoberta. Não parece esportada. A gente pode descobrir novas receitas. É. Amiga, vai pra esquerda, vai pra esquerda. Essas a gente provou. Bala. Pirulito e fantasma, bala e abóbora. Então vamos inventar uma. É isso que eu falo que eu não vou fazer. Vamos inventar. Tudo bom. Clica nessa aqui. Isso é o que? Também não sei. É de... Não é aqui, né? É aquele laranja. Vai de gatinho, gatinho. Vai. Tá. Vai, vai. Ué. Por que que não tá clicando aqui? Acho que a gente não pegou. Não, mas às vezes, quando a gente não pega, aparece, tipo... Acho que falta algum, de repente. Ah, apareceu. Não dá. Não dá, não? Não dá? Ah, tá. Vira aí, vamos pegar de novo. Era esse aqui. Mas a gente pegou, ó. Tá aqui, misturado. Ah, então pega, pega. Mais? Não, aqui. Mas é que ele não entra, então? Não entra. Tem que fazer a mistura. É ruim. Tem que fazer outra. Vasilha descartada. Mas tem que misturar alguma coisa com ele. Ele deve combinar com algo. É. A gente misturou com o fantasma? Foi com ele? Foi não. Não sei. Clica de novo. Aqui. Ah, peguei errado. Tem que colocar. Tá. Pega agora com... Gato. Não, já foi o gato. Gato não, a gente vazou a vasilha. Ah, é? Agora tem que pegar isso aqui, eu acho. Ah, meu, parece que eu tô me despedindo. Vai, pega. It's corn. Acho que ela tá usando o caldeirão. Tem a ver? Não, não, não dá a combinação. Então... Gente, o que que tá acontecendo? Vamos voltar. Botei um pouquinho de espantagem em mim. E aí? Aqui? É. Vai. Deu. Ai, tô ansiosa. O que que vai sair? Ai, que escrita. Ó, nova receita descoberta. Vamos lá. Yes. Vai. Ah! Nossa, isso foi o mais maneiro. Cara, vocês estão vendo como a gente descobriu uma nova receita? Ah, era isso que era corriguinha, então. Era um espantalho. É. Ah, verdade. Gente, irado. É, eu vou passando lá. Uh, uh, uh. Vocês lembram qual foi a receita desse daí? Candy corn. Um negócio aqui. Eu acho que foi a abóbora. Foi a abóbora? Com o fantasminho ali do outro. Vamos ver se apareceu lá. Vamos ver se registrar. Ah! Registrou, registrou. Gente, irado. Efeitos colaterais podem incluir você ficando lindo de morrer. Um loucão. Eu queria apertar isso aqui. Aperta. O que que é isso? Ah, aparentemente não. Então vamos lá. Fazer mais receita. Vamos. Tem várias que eu descobri. Tem várias. Aí, ó, quem é bom de matemática faz a combinação. Pegou a abóbora? Pegou a abóbora. Pega a bala. Vamos ver o que acontece. E o gato? E o gato. Não, acho que são quatro. Quatro? Então clica em mais um. Esse já foi. Então pega aqui. Não. Tenta clicar aqui pra ver o que aparece. Esse utensílio não aceita essa combinação de ingredientes. Olha. Descarta. Descarta. Estranho. Tudo bem, tudo bem. Clica o outro. Pirulito. Pirulito. Pegou, pegou. Aqui não vai ainda. Acho que não peguei. Vai mais um. Abóbora que já é pirulito. Pronto, agora vai lá. Faltou. Pirulito e abóbora. Cozinhando, cozinhando, cozinhando. Vai, clica aqui. Ah, foi aquele que eu não tinha. Eu acho que ele... Que virou a subir. A gente repetiu. Ah, a gente repetiu. É, a gente repetiu a receita e a gente não lembra de novo. A gente não lembra. Foi pirulito e abóbora, eu acho. É, vamos tentar então com a balinha. Bom. Show. Vai, balinha. Vai no fantasminha. Fantasminha. Esse ou outro? Esse. Esse. Vê se vai. Vai, clica. Já clicou? Tem certeza? Tá aqui ainda. Tá misturado. Já foi, já foi, já foi. Vê lá agora. Tá lá, mulher. Gente, ó, não vai ainda. Tem que pegar um dos... Boa, boa. Vai, vamos lá. Agora vai. Ah, e é o mesmo? É o... Não, não tem como ser o mesmo. Nós usamos de coisa diferente. Deve ser uma receita meio genérica, entendeu? Porque ela não vai pro livro. Tenta fantasma com fantasma. Vamos ver. Vai. Desvaziou, fantasma. Com outro fantasma? É, vê se dá. Não, não dá. Então você não pode misturar os do canto. É sempre do meio com um dos cantos. Será? Será? Ih, gente, eu chutei a câmera. Volta lá, amiga. Não dá. Não, a gente clica de... Então fala o seguinte. Escolhe o gatinho. O gatinho nós misturamos com quem? Já. Gatinho nós misturamos com... Cara, o cone. Com o cone? Então vai no pirulito. Vê se vai, vê se dá. Não, tem que ter o terceiro. Tem que ter três. Tem que ter sempre ter... Vou lá na obra. Ó. Vê. Ai, gente, se der o mesmo, eu vou ficar muito bolada. É o mesmo! Boa. Boa. Íntima receita. O que que tá acontecendo? Comentem pra gente poder ler. Sim, gente. Tô até ficando cansada aqui. Cansada, ela. Vamos lá. Cara, eu não sei o que a gente pode pensar. Fantasma. Ó. Fantasma. Bala. Ó. E abóbora. Cara, se der o rosa de novo, eu vou ficar bolada. 3, 2, 1. Deu diferente. É outra coisa. Mas esse é o da... Não. É. É o da abóbora. Gente, eu acho que a gente descobriu todas as receitas do jogo. Eu acho que não são três, são só duas. São só dois itens pra usar no caldeirão. Mas é o que não deixa? É o terceiro. Não, amigo. Estranho. Porque volta lá, volta lá, rapidinho. Pega o bombom. Que bombom? A bala. A bala. Ih, acho que tem que esperar o efeito passar. É. Então vou mandar por aí. Aê! Vai. Bala. Aí apareceu ali no canto, tá vendo? O símbolo da bala? Aham. Agora a gente escolhe o outro. Do canto. Ele aparece ali, ó. Tá vendo? O diferente. É, bombom com a fantasma. Nossa, você é tão inteligente. Não. Mas vê esse de novo. Descarta, descarta, descarta. Então pega bombom de novo. Que é bala. Que é bala. Uhum. E agora? Ah, é o do outro lado. Do outro lado. Esse. Esse que é o fantasma? Aham. Ah, agora vai. Esse não dá. Então troca, troca por outro. Pega mais um, pega mais um. Aqui, ó. Mais um, pra ficar três, geralmente ele vai com três. Não, não. Aí ele vai trocar, ele vai trocar o fantasma. Ah, ele vai trocar. Entendeu? Entendi. Pega agora, vai lá na... Ah, não. Vai, volta lá. Eu acho que é porque tem que ser dois. Ó. Não. Não, não. Agora troca. Descartou. Perdão. Foi a bala, a bala. Vai na bala. Só pra vocês entenderem. Vai na bala. Claro. Agora clica no fantasma de novo. Esse? Pode ser. Agora volta lá. Não, vai não. Vai ali na... Aí, na abóbora do canto. Oh, não. Tu vai ver que vai mudar ali embaixo. Clica. Trocou o lugar do fantasma, tá vendo? Realmente. Aí dá isso aqui. Tenta aí. Eu não entendi nada. É, que vai transformar a gente em abóbora. Exato. Isso aí é a bala. Tenta agora, então, com aquele outro lá, o triangular. Vamos tentar fazer o outro. Senão, a gente desiste. Vamos. Vamos. É de cor. Com o quê? Com o gatinho. Com o gatinho. Vê se dá. Não dá. Então troca o gatinho pelo fantasma. Mas aí... Acho que a gente já fez. Ele troca automaticamente, isso. Ah... Esse aí, ele já fez. Será? De ar, foi o da menta. Então descarta aí. Pega de novo o triangular. Vamos tentar fazer a combinação com o do outro lado. Agora vai lá. Gente, que complicado. Vê o que vai dar. Ih, nova receita. É nova? Foi. Então vamos. Eita. O que é isso? É pequipititinha. A gente ficou... É igual a Alice no País das Maravilhas. Ai, que menininho. I-ra-do. I-ra-do. Tchá, tchá, tchá. Vamos entrar dentro do canhão. Eu acho que é melhor. Vamos tentar mais uma última receita. Ok. Vai. Vai de novo. Só pra gente confirmar. Vai nesse triângulo lá aí. Ok. E tenta o fantasminho. O último fantasminho. Vê se vai dar uma lá. Ou do outro lado. Não, esse daí. Do outro lado que você já viu. Vê se vai dar combinação no caldeirão. Não dá. Então descarta. Nem precisa descartar. É só pegar um... Descartei. Agora... Só pegar um dali. Do ponto. Fantasma. Vai no bombom. Ó, tem uma geladeira. Fica aí no bombom. Vai no caldeirão. Vê se vai. Faz aí. Vamos ver se vai ser uma nova. Então descarta. Vamos descartar. Pega o bombom de novo. Vamos lá. Nós usamos qual? Foi o gato ou foi o fantasma? Foi o fantasma, né? Foi o fantasma. Então vai no gato. Não, o gato não vai. Não vai não? Não. Ó. Não vai. Então vai do outro lado. Escolhe um aí, dos dois. Tem que ser sempre o da ponto. O da abóbora não vai também. Vai. Volta no caldeirão. Também não. Tem o da abóbora, então. Estranho. Foi. Ué. Não. Então vamos. A heterolito com o fantasma. Volta lá. Vamos ver. Hum. É novo, será? Ué, eu nunca vi. Não, esse é o primeiro. É. Vamos voar. Vamos ver o computador. Ah, eu não tô vendo a raiz. Foi o primeiro que tu fala. Foi o fantasma? Foi. Ai, é uma incógnita. Acho que descobrimos todas, né? Não, acho que não. Porque tinham alguns com pontos de interrogação no computador. Ah, é? Aham. Vamos lá olhar, então. Quero olhar, mas eu tô perdida. Vamos olhar o computador. Pega o... Vai. Gente, eu não acredito. Tem tudo isso. Gente, não tem como. A gente faz uma parte 2 desse vídeo pra descobrir todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, vocês conhecem alguma que a gente não tá vendo? É, a gente comenta aí pra gente gravar na parte 2. Vai, dá lá no pirulito. Vou, vou no pirulito. Ai, que susto. É, né? Surgeu de nada, ganho. Pegou. Agora pega o pelo de gato. Pelo de gato. Pegou? Não, tu não parou? Ah, oxe. A gente vai achar uma pessoa boa. Vai, vamos trocar, então. Vai pro lado esquerdo. Pro lado esquerdo, vai. Pega aí o... Qualquer um dos dois. Vai lá no caldeirão. Não dá. Tenta a abóbora ali. Vai. Ainda não entendi essa. Ah, é o pato. Gente, isso tá impossível. Meu neurônio está bom. Não tem mais como a gente fazer. Cara, eu sei o que a gente deve fazer. Por quê? A gente solta esse vídeo, a galera de casa que sabe comenta. E aí a gente faz uma parte 2 de ir fazendo novas receitas. Porque vocês vão ajudar muito a gente. A gente tá precisando muito de ajuda. É, pessoal, comenta aí as combinações que a gente pode fazer. Aham, por favor, gente, sério. Então é isso, né? Então é isso. É isso. Vamos fazer isso, então, galera. Não esquece de comentar, gente. Pesquisa, pergunta pra amiguinho se conhece, porque a gente está precisando. A gente está precisando de ajuda. É isso. Muito obrigada por acompanhar. É isso, gente. Deixem muitos likes. Comentem aí quais jogos vocês querem que a gente jogue. E um beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uhul. Vai começar mais um programa da Lucas Tum Games. Eu sou a Gabi. Eu sou a Raíssa Propissa. E hoje a gente veio jogar com vocês PKXD. Tema Halloween. A gente está aqui super temático. As luzes já estão assim. Tudo pra jogar. Bruxa. E a Raíssa veio de vassoura. É o que você saiu da bruxa. Amizade é coisa séria. Falando em amizade. Deuzo. Deuzo. Oi, oi, pessoal. A gente não tinha esquecido. A gente estava preparando esse momento pra apresentar. A gente roteirizou isso. A gente roteirizou. Deuzo, dá aí seu oi. O que você está achando do tema Halloween? Oi, gente. Eu estou muito animado. É bem divertido. Ah, quantas opiniões deu. Adorei saber. Você expressou muita animação no seu topo de vós. Muita animação. Então vamos jogar, gente. Mas antes, não esqueçam de deixar o seu like no vídeo. Comentarem aí quais jogos vocês querem que a gente jogue. Essa dupla aqui dinâmica. E se inscreve no canal, né? Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ah, por favor, Raíssa. Aquilo, né? Você já sabe. Olha, amiga. Está o nosso personagem da última vez. A múmia zumbi, na verdade. Ai, múmia zumbi. E o Frankenstein. O cachorrinho de vocês. Ah, é muito ruim. É. Parece que ele é filho do Frankenstein. Ele é meu filho, gente. O que a gente está fazendo? Isso aqui é uma casa? É uma casa, aleatória. A gente invadiu a casa de alguém? Gente, que perigo. Eu ia falar que divertido. Vamos lá. Não façam isso em casa, pessoal. Não façam isso em casa. E nem na casa dos outros. Nem na casa dos outros. Por favor. Olha, eu vou tomar banho. Gabi, você não vai tomar banho na casa dos outros, gente. Eu buguei o jogo. Eu buguei o jogo. Pode tudo. Amiga, faz aí. Eu estou tentando. Você não deixa... Ela está fazendo totô. Deixa ela. É você, gente. Tem você. Me tira daí, Gabriela. Cara, eu quero tirar. Se eu descobrisse como... Pronto, saiu, saiu. Então vamos. O Deus já está estressado com a gente. Eu nunca fico estressado. Não. Gente, o Deus, quando fica estressado, ele fica assim... Não, é assim. Não darei mais dicas. Acabou a gameplay. E olha, eu descobri que dá pra soltar. Eu estou com muita raiva dentro de mim. Eu estou bravo, porque nós temos que fazer o desafio de Halloween. E onde é mesmo? Que a gente não sabe fazer ainda. Vamos para a ilha do Halloween. Vamos lá. Vamos. É onde vocês estavam na última. Que é... Vai andando. Está vendo aquela ilha flutuante? Olha. Até que faz sentido. Gente, eu descobri que dá pra andar de um jeito muito mais fácil. aqui no teclado. Não precisa ser essa tecla que dá. Dá pra ser setinha. É. Tu usa seto, ó. Mas eu acho que tem jogo que não pode. Gente, me corrija se eu estiver errada. Me fala aí nos comentários como é que é. Ó, antes de subir, pega. Pega um desses carrinhos aí. Volta. Volta. Ai, que legal. Vamos comprar. Vamos comprar, mas nós temos dinheiro. Peraí, peraí. Vamos decidir? Gente, comentem aí quais vocês preferem. Ó, patinete. Patinete roxo e azul. Ih, olha o patinete roxo. Eu não tô olhando. Olhou porque é trouxo. Lu ia rimar. Deixa eu não falar, gente. Ai, Gabriela. Eu tive o que falar. Vai, carrinho. Olha o carrinho vermelho. Olhou? Porque é feio. Porque você não tem freio. Mas é bom ter freio, pessoal. É bom ter freio. Não ando em carro sem freio. Amiga, qual você prefere? Qual você prefere, Deus? O patinete. Sério? Eu tô tentada pra esse carro? Gui, eu pelo skate. Ah, mentira. Então o público decide. O público vai decidir. Gui, de nosso câmera, o que você prefere? O skate. Que? Ai, não devia ter perguntado. Então vamos de skate, vai. Vai, compra. Alugar. Nós somos ricos. Toma, Lucas Neto. Olha que irado. Ah! Sai! É, já, a gente tá andando sem, né? Cara, vocês conseguiram perder. Você mandou a gente, Gabi. Fora do jogo. Vambora, vai. Olha a distância que tá com ele agora. Olha a distância. É pra lá, Gabi. Cara, me dá a visão então do... Tu tá andando pra trás? Cara, pra onde? Pra onde eu tô te direcionando, minha filha? Nossa. Vai, vamos voltar lá. Gente, não sabia que tava pra fazer isso. Vai, agora sobe sem cair. Só deixa reto, ó. O negócio tá alinhadinho. Êêêê! Chegamos. Prontinho. Presta. Aí, vamos lá. Vamos jogar agora o jogo do Caça Fantasma. Que é um desafio novo. Vamos. E é onde? Vai, desce aí. Onde vocês estavam. Bem próximo à entrada. Cara, o que é isso que tá apresentando o robô? A gente tá apertando alguma coisa. Pronto. Tem um robozinho ali, ó. Pra dar informação, tá vendo? Robôzinho. Sim, sim. Vamos falar com ele. Nossa, eu me sinto no futuro jogando PKXD. Gente, é tão colorido o jogo, né? Tá tão bonito. Pronto. Pegar detector. Pronto, vocês pegaram o detector. Êêê! Agora vamos procurar o Fantasminha. Êêê! Vamos lá. Quando tiver verde é porque a gente tá chegando perto, né? Exato, exato. Tá vermelho, tá vermelho. Acho que a gente tá bem longe, então. Ai! Planta carnívora, vai pra lá. Gente, amigo, eu tô tentando. Vai no botão normal. Botão normal é o W, não sei o que, não sei o que. É mais difícil. Tu não consegue fazer isso? Tenta. Joga. Toma. Vou expor ela. Toma esse mouse. É, eu tomo sim esse mouse. Vai, quero ver se você vai fazer direito. Vai, quero ver. Sem soltar a mesa. Vai. Tá indo pra onde, cara? Tô procurando o Fantasma. Eu acho que tá longe. Tá amarelo. Tá bem longe. Vira, Gabriela. Tô indo pra lá, você tá olhando pra onde? Ah, você viu como é irritante? Você sempre deve se desculpar, mas você não faz. Olha, olha. Ali, 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 ali. Ali, ali, ali. Tem a setinha mostrando, tá vendo? Ali, ali. Esses... Vai. Pega, pega. Pega ele. Vocês vão cair. Pega. Como que pega? Como que pega? Vai pra longe dele pra ele abaixar de novo. Agora pega ele. Você localizou? Vai lá. Cadê ele, cara? Ali, ali. Ali, ali. Mas ele tá na beirada do negócio. Gente. Vocês vão perder? Ai, eu vou morrer. Eu não tenho nada pra cá. Eu tô esperando você virar e me dar uma mista. Ah, então você fala, porque eu não tenho bola de cristal. Ah, você fala pra onde você vai, né? Eu falo, eu quero ir ali. Eu quero ir ali. Nossa, mas como você é ingrata, hein? Tive a tempo de voltar a pegar. Ah, eu tô presa. Nós temos que pegar de novo o detector. Cara. Deus, eu tô presa. É verdade, cara. É pegar com o robô? É, amiga. Eu acho que isso daí tá atrapalhando mais vocês do que ajudando. Esse skate. O skate? É. Cipar. Eu acho que é melhor vocês irem andando. Cipar. 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 Tem que ir no robozinho, isso. Robôzinho. Ah, tá aqui. Vai, clica aí no uso. Pegar o detector. Gente, aconteceu um negócio aqui. A Raíssa derrubou todo o balde de pipoca. E ele caiu de cabeça pra baixo. Tá vermelho. Ó, temos que ir atrás do fantasma agora. Vamos. A gente tem que ir rápido. Tô indo. Ah, e nós tiramos o skate, porque elas estavam... A gente estava... O Deus... Não ia atrapalhar até pra lá, Gabi. Aqui o fantasma. Não é esse, não. O fantasma, ele é verde. Isso é da decoração. Elas não conseguiam controlar o skate, então a gente tirou o skate delas. Eu tô querendo ver pra onde eu tô indo. Tá vendo como você é? Pra onde eu quero ir? Pronto, você tá virada pra crente. Pra onde eu quero ir, Deus? Pro fantasma. E a gente não sabe onde tá sendo. Eu acho que vocês têm que voltar pra aquele lugar onde ele apareceu, lembra? Ó, ele tá vermelho. Vermelho. Era ali, né? Então eu subo a rampinha. Ó. Vê se não tá pra lá. Aparelhinho. Ó. Ali, ele, ele. Vai lá. Vai direto pra ele. Vai, vai. E como eu capturo? Vai pra cima dele. Vou pra cima dele? É. Cuidado que a gente tá na beirada do nosso. Pô, eu tenho que alcançar ele? Tem. Alcança aí. Pô, pegou. Peguei. Ó, esse é o terceiro de dez, porque eu testei... Estando, peguei dois fantásticos. Ah, Deus. Que bonitinho. Mas agora falta pegar sete. Então vamos lá. Ó, vou despedir de novo o detector. Vamos lá pegar, então. Gente, esse detector era muito pouco. Então vamos pegar. Dez segundos. Vamos. Vai, Gabi, vai, Gabi, vai, Gabi. Vamos, vamos. Ó, verde. Tinha piscado verde ali. Cadê? Por aqui. Vamos embora. Não deve estar aqui, não. Ah, tá sempre aqui, ó. Pula aqui. Não, não. Pra cá. Isso, isso, isso. Tá vermelho. Vermelho? Não. Tá vermelho, tá pelo lado de onde? Ai. É pra lá, amiga. Tá pra cá, né? Como é que eu tô indo dançando? Cara, não tem muito isso. Vermelho, laranja. Ai, verde. Tá vendo? Ali, até ali na frente, ó. Cadê? Onde? Ah, do outro lado do caldeirão. Tem a setinha. Tem isso. Vai, subiu. Pega, pega. Vou pegar. Volta. Vou te pegar. Volta. Peraí, deixa eu rodar aqui pra gente. Roda. Eu vou te pegar. Calma, eu me refuso de pegar. Você fica com a língua. Gabriela. Eu fui impulsiva. Hoje com o meu coração. Deixa eu parar essa dança. Vai, vamos voltar. Vamos voltar enquanto tem o detector ainda. Mas a gente nem tá mais na água da LOL, hein? Eu tenho que voltar lá. Tá sim, não. Calma, não é subindo aqui? Fecha. Gente, vamos shift. Isso, agora tá muito mais fácil de mexer. É lá do outro lado, ó. É lá. É lá? É lá. Nossa, gente, tá muito longe. Socorro. Será que ele vai estar esperando vocês ainda, fantasminha? Será? O detector já foi embora. Já foi embora. O detector, que ódio. Que raiva. Vai pra lá, mulher. Fiquei pela beira. Vai abrir ela. Vocês vão cair de novo. Cara, gente. Juro, vocês estão se localizando nesse jogo melhor do que eu. Porque... Eu percebi. Não. Tá, mas todos têm suas fraquezas, Raiz. Essa aparência é tóxica. Alguns mais fraquinhos. Vai falando, vai falando. É aqui, né? Tá certo? Aham. Nossa, o Bafinho quase atropelou, gente. Sim. Bora. Tá, você já sabe onde tá. Pessoal, a gente tá morrendo, a gente tá voltando sempre pro mesmo lugar. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, vai na seta. Isso, pega o fantasminha. Olha ele lá. Pega ele no pulo. Peguei. Tem que ser mais rápido. Pula, Gabriela. Gente, calma. Vai pra longe e volta. Vou pra longe. Agora vai lá e corre a miga. Agora... Pega ele. Pegou. Pegou, amor. Já foi por quatro. Agora quatro de dez, né? Isso. Bora pro próximo, vai. Vermelho, laranja. Tá melhorando, tá melhorando. Desce, desce aí e dá pra baixo. Vamos descer. É amarelo. É amarelo, ó. Esse amarelo tá ficando meio... Ali, a setinha. Cadê? Ali, ali, ó. Vai reto, vai seguindo a seta. Ele tá mostrando ali embaixo. Te peguei! Pegou! Yeah! Maravilha! Ó, só faltam cinco. Só mais cinco. Só mais cinco. Só cinco? Só. Continua, continua andando, continua andando. Tá mudando a cor, tá mudando a cor. Hum, eu vi um vermelho aqui, será? Não, pra cá. Não, não, vai. Volta lá pra baixo. Volto. Ó, aqui que tá amarelo e verde. Vai pra lá, vai pra lá. Calma. Lá, lá, lá. Não, aí tá ficando meio também. Calma aí. Agora eu fiquei tonta. Ali! Ah, não. Não. Você tem decoração, não é? É. Acabou, acho que acabou. Acabou. Agora acabou. Tá boa, vamos pegar de novo. Vamos, robô. Gente, tamo demais. E vamos lá. Vai, a gente tá com pouco detector. A gente só tem cinco detectores. Ó, setinha, setinha. Ai, calma, calma. A gente não precisa de novo. Tá ali em cima, tá ali em cima. Vai lá, ó. Tô vendo, tô vendo. Calma, eu vou pegar ele desprevenido. Te peguei! Te peguei! Vamos lá, próximo. Próximo, vai. Vai andando, vai andando. Vamos. Vermelho, vermelho. Amarelo. 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 Verde. Cadê? Seta. Sobe. Tem que ficar lá pra cima. Calma. Cadê a seta que sumiu? Ali, ali, ali. Vai direto, que ali não te peguei. Eu te peguei, eu te peguei. Volta aqui, cara. Peguei. Peguei. Bora, 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 bora. Próximo. Só faltam mais três. Eu tô vendo. Ah, tá. É decoração. Amarelo. Verde. Segue a seta lá, ó. Lá na beirada. Calma, calma. Tô vendo. Sem cair, sem cair. Volta. Volto. Vira, vira. Eu vou te pegar. Vai por cima. De repente, tem que cair em cima dele. Tá. Então, volte. Ai, vai ser legal isso. Vai ser tipo uma manobra radical. É, peguei. Ai, não consegui. Não consegui. Não consegui. Não consegui. Consegui. Perdeu. Perdeu ele. Perdi. Perdi o detector. Acertou. Vambora. Vambora. Legal. Nota três. Será que a gente vai conseguir pegar os dez? Vamos. Será? Faltam. Ai, gente. Comentem aí o que vocês estão achando. A gente... Volta pra cá, mãe. Peraí. Calma. Tava falando com o público super jovem. Tava distraída. Vai. Tava distraída por quem procurar. Bora. Vai seguindo a seta. Vai seguindo a seta. Tô seguindo a seta. Tô seguindo a seta. Ah, é aquele ali. Caramba. Que raiva. Que raiva. Eu vou pra longe. Eu vou pra longe. Quer saber? Agora eu vou no shift. Gente, não. Como assim? Dá pra pular, não? Caramba. Ali, ali. Eu peguei ele assim. Isso. Tenta pular. Caramba. Não faz palho. Peraí. 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 Vai. Agora pula em cima dele. Pula. Chegou. Vamos embora. Sua. Vamos. Falta um dois. Falta um dois. Vamos. Vamos. Rosa. Gente, quando fica rosa... Pra lá. Pra lá. Não. Não sei não. Tá laranja. Tá laranja. Amarelo. Calma. Amarelo. 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 Vermelho. Vermelho. Volta pra lá, então. Cara, eu não sei, mas... Ó, deixa eu tentar vir pra cá. Não, tá vermelho. Vermelho. Pra lá. Laranja. Ali, ali, ali. Yes. Ai, sempre nessa beirada. Isso. Vamos embora. Só falta um. Cara, eu tô muito profissa nisso. Juro. Perdemos dois. Perdemos. Agora a gente tem que pegar mais. Gente, mas a gente tá lucrando agora. Sério. A gente tá. A gente tá com mais detectores do que falta no fantasma. Sim. Tchutchum. Pra quem falou que a gente não sabia jogar? Pra quem disse, né, deuso? Corta pra quantas vezes nós voltamos pra pegar o detector. A gente tava aprendendo, cara. Pô, a gente não tem direito de me errar. Vai, vai, vai. Calma, calma, calma. Não me deixa nervosa. Ali é o último. É o último. Tô vendo. Vou te picar. Yeah! Uh! Boa, garota. Yeah! Conseguimos. Uh! E agora? Vocês venceram. Vencemos. Gente, adoramos jogar o PKXD Halloween. Foi muito divertido. Mas você não ganha nada? Será? Será? Quero prêmios. Então me deem palmas nos comentários. Eu mereço palmas. Espera aí. Tá me dando nervoso. Você ganha a possibilidade de falar que completou esse desafio. É o suficiente. Ah, mas eu gostei de brincar. Tá vendo aquela carinha ali no fundo, presente? Clica lá, você tá ganhando o presente, sim. Coletar os presentes. Coletar. 300 moedas. 300 moedas. Lucas, você já pagou o aluguel do skate? Pagou. Será que pagou? Acho que tinha pérola verde também. Não, era mil. Era mil moedas. O skate. Sorry, Lucas Neto. Sorry, Lucas Neto. Olha, sorry, Lucas Neto. E agora? 500 moedas. Olha, Lucas Neto. 200 moedinhas. Tudo certo. Então é isso. Se vocês gostaram, deixem um like no episódio de hoje. E é isso. Versão Halloween. Foi muito divertido. Assustador também, entendeu? O tema tá ali roxo, um negócio assim. Não tá. É, e se vocês querem mais vídeos de PKXD, comenta aqui pra gente saber. E se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum. E comentem aí os outros jogos que vocês querem também. Um beijo, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.